Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto a imagem demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ, dentro do site, ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira, em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa. Em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala galera, tudo belezinha? Eu sou a Luciana aqui do Jardim Paulista e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais do que a gente tem a oferecer para vocês clientes. Bora lá ver o que os meninos estão produzindo? Vem comigo! Olá, Vitor! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciana! Beleza? Beleza! E o que você tem aí para a gente ir em reparo? Eu já estou no meio do procedimento, tá? Essa daqui é uma Quadro, NVIDIA Quadro. Plaquinha do modelo das mais antigas da Quadro, certo? Acho que é da série 700, se eu não me engano. A arquitetura dela. Qual que é o problema dessa aqui? Ela está perdendo o vídeo em pouco tempo de uso no sistema, no Windows. Ela perde vídeo, não precisa nem ficar estressando muito a placa. E só está gerando imagem aqui pelo DVI. DisplayPort não está gerando imagem não. Sim. O que eu já fiz, né? Pode ver que está sem um chip, já limpei a PCB. O chip está aí já limpando ali na cubinha. Está na cubinha ali, né? Eu fiz o reballing dele já, porque normalmente essas plaquinhas mais antigas dão bastante problema de solda mesmo. Ainda mais se for da série 700, igual eu falei, né? A mesma arquitetura. Dá bastante defeito de solda. E é isso. Vou esperar o chip terminar de limpar. Vou soldar de volta. Ver se resolve o problema dessa placa aqui. Normalmente costuma dar certo. Custa uma das bastante certas essas quadras aqui. Tudo bem. Ok. Eu volto para saber o resultado. Doutor, voltei para saber o resultado do seu equipamento? E aí, Luciano? Como você pode ver, o plaquinha já... As luzes. O plaquinha já voltou a funcionar normal, tá? Ela estava perdendo o vídeo bem rápido, assim, que eu utilizava aí no sistema. Eu usava alguma coisa para estressar ela. Depois de um minuto já perdi o vídeo. Você pode ver. Instalou o drive normal. Estou usando esses dois monitores aí para você ver que eu falei que o DisplayPort tinha parado de funcionar, mas voltou a funcionar também. Bacana. E é isso. A plaquinha está pronta aí para ser liberada para o cliente. Está 100% já. Beleza. Montou. Ok. Valeu. Obrigada. Falou. Olá, Victor. Tudo bem? E aí, Luciano? Beleza? Beleza. O que você tem aí para a gente, hein? Reparo. Deixa eu começar a contar a historinha desse note. Sim, vamos lá. Pode gravar essa caixa aqui, ó. Vamos ali para o outro lado. O note chegou nesse estado aqui que você estava todo despedaçado. Todo aberto. As peças estão todas soltinhas. Não tem nada na... Não, não veio nada montado. Veio todo desmontado. Nada, tudo. Tá. O que aconteceu com esse note? O cliente falou que a filha dele acabou derrubando o suco, né? Sim. No equipamento. Aí ele desmontou todo para verificar, para limpar o suco. Uhum. E o equipamento parou de ligar. Ele trouxe para a gente, mas trouxe dessa forma aí na caixa. Eu já fiz o reparo da placa, tá? Já vi o que estava com problema. Esse daí era a Bios, que acabou corrompendo. Ele ainda estava ligando, só não estava dando o vídeo. Ao molhar, corrompeu a Bios. É. O desligamento brusco, algum surtinho de energia, acabou corrompendo a Bios. Aí eu fiz a gravação, voltou a funcionar, voltou a gerar a imagem. E eu testei com ele todo aberto daquela forma ali que você viu, né? Dei um jeito de montar aqui, para ver se estava realmente tudo ok. Na verdade, você só ligou a tela e a placa-mãe. É, a tela. Mas deu jeito de encaixar o teclado também. Sim, e o teclado. Só estava sem a carcaça mesmo, tudo fora da carcaça. Eu vi que estava funcionando normal, né? Testei o nosso sistema e encontrei uma carcaça somente aqui no Brasil, usada, é claro, porque eu não acho isso aqui novo. É antigo. É, bem antigo. Esse ideal aqui é, acho que o Windows 7 que ia nele ainda. É bastante antigo. Aí encontrei uma carcaça, acabou de chegar, eu estou fazendo a desmontagem da carcaça, porque ela veio fechadinha. Vou estar montando aquele equipamento aqui na carcaça, né? Essa carcaça vai esse monte de peça aqui. Você vai pegar as peças daí. Porque na verdade a carcaça dele não tem como recuperar. A carcaça dele, infelizmente, está sem condições de usar. O cliente na hora que desmontou, ele acabou danificando muito essa região. Depois eu vou mostrar, depois que eu tirar da caixa lá, quando você continuar o vídeo. Vai estar toda amassada essa região. A placa que vai aqui, né? É uma placa que a gente chama de placa filha, né? Tem a placa mãe e a placa filha. É uma pequenininha que vai conectada na placa mãe. Ela está danificada, porque empenou na hora de remover a placa. Usou muita força e acabou danificando as trilhas dela. Essa placa filha, a função dela é mais das entradas. Então nessa daqui, essa placa filha é responsável só pela porta de rede e duas USBs extras, né? A placa mãe, ela faz tudo, é claro. Mas a placa mãe tem mais USBs, tem HDMI, tem o VGA, o jack de energia. Vai tudo para a placa mãe. Tem Wi-Fi também. Mas a placa filha cuida do Wi-Fi também. Só que essa parte não danificou. Que bom, né? Porque onde acabou danificando a placa foi bem nessa região. A placa Wi-Fi está mais para cá. Está mais para dentro da placa, da plaquinha filha. Aí acabou não danificando a Wi-Fi. Com certeza a hora que foi retirar, que danificou. Isso, com certeza. Você vai ver. Está toda amassada a carcaça. Parece que usou um martelo para tirar. Meu Deus. Eu volto aí então para mostrar mais uma etapa e depois a conclusão do seu equipamento. Valeu. Fechou. E aí, Victor? Voltei para mostrar mais um pouquinho do processo do seu equipamento. E aí, Luciana? Pode ver que está tomando fórum aí de equipamento, né? Dá um pouquinho de trabalho aqui. Montar do zero na carcaça sem saber exatamente onde vai as coisas. Dá um pouquinho de trabalho. É a primeira vez que você está montando, né? Não é a primeira vez que eu mexo nesse equipamento na vida. Mas como ele está desmontado do zero... Do zero? Aí fica difícil de lembrar. E como não foi você que desmontou, é pior ainda, né? Uhum. Mas está indo aqui, tá? Terminando de montar já. Tive que transferir esse monte de flat, né? Flat do Power com a plaquinha. Flat desses LEDs aqui. Dos LEDs aqui da frente também. Aí tive que transferir tudo. São várias plaquinhas que vai parafusado aqui no palm rest. Aí tem que transferir. Porque veio sem na carcaça que vai trocar, né? Na carcaça que a gente pediu. Entendi. A tela já colocou. Uhum. Colocar só o molde. Bonitinho. Ok. Eu volto aí para mostrar o resultado final. Beleza. E aí, Vitor? Voltei para saber aí o resultado do seu equipamento. Você pode ver aí, Luciana, que já está na carcaça, né? Naquela que eu estava montando. Sim. Ao longo do processo aí que você foi gravando. Já montei ela aí bonitinho. Você pode ver aqui. Essa é a outra carcaça que a gente ofereceu para o cliente, certo? Isso aí. Pode ver que ela está bem mais inteirinha que a que ele veio, né? Sim. Pode ver esse pedaço aqui que é a parte de baixo onde vai a placa. O estado que veio, né? Onde caiu bastante sujeira, bastante líquido aí. Sim. Pode ver o que eu falei que parecia que veio martelada, né? Aquela situação que veio. Nossa, verdade. Isso aqui é um plástico bem resistente. E para vir desse jeito aqui foi até onde o disco empenou a plaquinha, né? É, acabou dando uma danificada na plaquinha filha, né? É, na placa filha. Ela veio nessa região aqui e bem aqui foi onde trincou as trilhas internas, né? A plaquinha USB, ela vai nesse pedaço da placa, então não foi afetada. Por isso que o Wi-Fi está funcionando normal. Mas os USBs e a rede por cabo, infelizmente não vai dar para usar. E a gente também não tinha outra para troca, né? Não, dessa daqui não tinha. A gente passou uma para o cliente, mas ele não quis de momento não. Ah, sim. Coloquei mais para o futuro. É, estava bem feia a situação, né? Pois é, essa daqui acabou dando e ficando legal mesmo. Ainda está em boas condições para reutilizar, né? Ainda bem que ele preferiu a outra. Aí a gente entrega esse restante aqui para o cliente. E aí já está bonitinho aqui, já fez todos os testes. Já fiz os testes, já está aqui no sistema do cliente, mas como está com a senha, que eu testei no nosso sistema, né? Ah, sim, entendi. Para poder liberar para ele. Aí já gravei tudo funcionando, já mandei para ele. É só terminei de montar agora mesmo. Ok, valeu, obrigada. Falou. Bom dia, tudo bem? O que você tem aí para a gente, em reparo? Estou com o Lenovo X... Acho que X160. É, X160. Ele está ligando e não está apresentando o vídeo. Eu vou desmontar aqui a placa agora para fazer a análise, né? Para ver se tem as tensões, se tem alguma coisa carbonizada, algo do tipo. E verificar o que pode estar causando isso de o equipamento ligar e não gerar imagem, tá? Entendi. Eu volto aí para saber o resultado, valeu. E aí, David? Voltei para saber o resultado do seu equipamento? O notebook já está funcionando aqui, vou estar ligando aqui, ó. Está ligando bem rápido. Está com o Clear. Como é? Ligou. Ele não vai subir o sistema, provavelmente ele está entrando em reparo, porque o sistema no cliente está ruim. Eu já passei formatação, mas com o nosso está funcionando. Então, era a BIOS mesmo que estava danificada, está feita a regravação e colocado uma BIOS com o Clear ME. É para dar vídeo rápido. E como está funcionando? Ok, valeu, obrigada. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, comente. Não esqueça de ativar o sininho para que cada vez mais a gente possa crescer aí no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho